Na capacitação tecnológica em suinocultura, vamos continuar falando de novas tecnologias de reprodução. Uma delas permite, inclusive, inseminar três fêmeas ao mesmo tempo. Olá pessoal, a nossa aula de hoje é a respeito de novas tecnologias que envolvem a inseminação artificial e o manejo reprodutivo dos suínos. O objetivo é discutir exatamente quais são as últimas tendências, quais são os últimos estudos e inovações a respeito dessa fase tão importante da produção de suínos, que é o manejo reprodutivo. Sobre a técnica de inseminação, então tradicionalmente no Brasil nós usamos essa técnica de deposição intracervical com pipetas que alcançam a cérvix da fêmea, são afixadas na cérvix e a deposição do sêmen ocorre nesse lugar. Nós utilizamos essas técnicas de inseminação, onde uma pessoa insemina uma fêmea, ou a técnica de autoinseminação, onde uma pessoa consegue, com a ajuda dessas malas de garupa, trabalhar três a quatro fêmeas ao mesmo tempo. Na técnica tradicional, nós usamos de três a cinco bilhões de espermatozoides, uma dose de 80 a 100 ml de volume e mais ou menos duas a quatro inseminações por ciclo. Nessa técnica, quando nós utilizarmos menos que dois bilhões de espermatozoides, nós vamos sim ter prejuízo reprodutivo em taxa de parição e em número de nascidos totais. Então, esses são os dados da técnica tradicional, três a cinco bilhões, 80 a 100 ml, duas a quatro doses por fêmea, tendo como limite mínimo dois bilhões de espermatozoides para manutenção do desempenho reprodutivo. E a alteração que surgiu nesta técnica, já desde o final de 2000, então 2008, 2009, começou a aparecer na Europa, os primeiros catéteres foram desenvolvidos para a inseminação pós-cervical em suínos. Então, o equipamento utilizado nada mais é do que uma pipeta de inseminação tradicional e dentro dessa pipeta é passado um catéter que vai 20 a 22 centímetros além do local de fixação da pipeta tradicional. Então, essa é a tecnologia de inseminação pós-cervical, não tem grandes alterações da técnica e já está bem difundida no Brasil hoje. Em dados de campo, em 2002, 2003, começou a ser utilizada a tecnologia de inseminação pós-cervical, nesse trabalho com 3 mil matrizes, num protocolo de 24 horas de intervalo entre doses, utilizando uma dose de 80 ml, foi possível atingir o mesmo dado de desempenho reprodutivo, de número de nascidos e de taxa de aparição, utilizando 1 bilhão de espermatozoides. Então, iniciou-se essa geração de conhecimento a respeito de que nós podemos, com essa técnica, utilizar menos espermatozoides por dose, menos espermatozoides por fêmea por ano, gerando, então, sim, uma economia significativa no número de machos que nós precisamos ter dentro dos nossos sistemas de produção. Nesse outro trabalho, aqui do Brasil, utilizando 600 fêmeas, um protocolo de 12 horas de intervalo, nós tivemos, então, um bom desempenho reprodutivo, semelhante à inseminação tradicional, utilizando doses de 60 ml e 1 bilhão e meio de espermatozoides, comparando com a dose tradicional de 3 bilhões e 90 ml de volume. Mais trabalhos foram realizados aqui no Brasil, inclusive, já em 2004, utilizando um protocolo de 24 horas de intervalo, com meio bilhão de espermatozoides e 20 ml na dose inseminante, então, nós tivemos uma manutenção na taxa de aparição, mas tivemos uma redução no número de nascidos. Então, com esses trabalhos, nós começamos a determinar qual é o limite mínimo de espermatozoides que podem ser utilizados numa dose inseminante para manter taxa de aparição e número de nascidos. No trabalho aqui de 2006, também do Brasil, utilizando doses de 25 a 35 ml, foi conseguido taxa de aparição acima de 92% e nascidos totais acima de 12,5%. Então, os dados começaram a nos mostrar que nós poderíamos trabalhar também com um menor volume e com um menor número de espermatozoides por dose inseminante. E o que está consolidado até o momento e sendo utilizado já em grande escala na suinocultura brasileira? A técnica consolidada na rotina prática é a utilização de doses de 50 a 60 ml por dose inseminante, então, de volume, 1 a 1,5 bilhão de espermatozoides por dose, protocolo de 24 horas e uma alteração interessante que é a não necessidade da presença do macho no momento da inseminação. Então, além de utilizar uma dose de menor volume com menos espermatozoides, num protocolo de 24 horas com bons resultados, nós podemos retirar o macho da frente das fêmeas no momento da inseminação. O fato de retirar o macho tem sido uma decisão também particular de cada granja. Nós temos algumas exceções que conseguiram, com a presença do macho na frente, um melhor desenvolvimento do processo de inseminação e optaram, então, por manter esse macho na frente das fêmeas. O que se acredita é que a presença do macho na frente das fêmeas pode gerar mais contrações uterinas e da própria cérvix, dificultando a passagem do catéter, então, pelos anéis cervicais. Algumas granjas trabalham com outras sem, definitivamente não é esse o ponto principal dessa tecnologia, então, fica a critério de cada empresa, de cada granja que defina se vai continuar utilizando o macho ou não. Quando nós decidimos migrar para um sistema de inseminação pós-cervical, então, nós precisamos ter claras quais são as reais vantagens da utilização dessa tecnologia. As empresas que tinham bons resultados com a inseminação tradicional, definitivamente não aumentaram o número de nascidos quando migraram para a tecnologia de pós-cervical. Houve uma manutenção de resultados. A diminuição do tempo de inseminação também não se confirmou nas granjas que cronometraram o uso, o tempo para inseminar cada fêmea. Então, dentro desse processo todo, é fato que existe redução no consumo de diluente e é fato que nós podemos melhorar o aproveitamento de machos de alta performance, atendendo, então, um número maior de fêmeas com os ejaculados desses machos, então, de altíssima performance e aumentando a disseminação dessas características dentro do nosso rebanho. Por que é possível reduzir tanto o número de espermatozoides? Então, nós estamos falando de sair de 3 a 4 bilhões de células por dose para 1 bilhão a 1 bilhão e meio de células por dose inseminante. Na verdade, nós precisamos lembrar que a Cervix é um dos ambientes do trato reprodutivo mais hostis à sobrevivência do espermatozoide. Nós temos, então, esse catéter de 20 centímetros além da pipeta, fazendo com que a deposição dos espermatozoides aconteça no corpo do útero, então, além da Cervix, protegendo os espermatozoides de toda a presença de muco, da barreira dos anéis cervicais, da diferença de pH e das células de defesa presentes nesse ponto do trato reprodutivo. Então, acredita-se realmente que essa seja a principal vantagem. Nós temos, e muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que 20 centímetros e só 20 centímetros fazem tanta diferença nessa tecnologia? E, na verdade, pensando no espermatozoide, que tem 20 milésimos de milímetros, então, os 20 centímetros de extensão do catéter são 10 mil vezes o tamanho desses espermatozoides. E considerando uma velocidade aproximada de 1 centímetro em 5 minutos, realmente 20 centímetros para o espermatozoide, especialmente sendo protegido de um ambiente tão hostil quanto a Cervix, é uma condição muito favorável para a sobrevivência. Então, nós acreditamos que poupar o espermatozoide dessa passagem pela Cervix seja o real benefício da técnica de inseminação pós-cervical, que nos permite, então, reduzir tanto o número de espermatozoides. Na central de inseminação e no uso de machos, qual é, então, o benefício? Nós simulamos nesse gráfico, na verdade, essa é uma simulação feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há alguns anos atrás, simulamos aqui um macho num sistema tradicional, com protocolo tradicional de 3 bilhões de espermatozoides, um macho atenderia aproximadamente 168 fêmeas, num protocolo de 24 horas de intervalo, mas ainda com inseminação, com 3 bilhões de espermatozoides, um macho atende 254 fêmeas, e na inseminação pós-cervical, então, com doses de 1 bilhão de espermatozoides e protocolo de 24 horas, nós podemos atender mais de 450 fêmeas com um único macho. Então, nós podemos ver um aumento significativo de plantel atendido e uma disseminação, um potencial de disseminação de características desejáveis muito interessante dentro do sistema de produção. Quais são os cuidados na utilização da inseminação pós-cervical? Não utilizar o macho no momento da inseminação pós-cervical. Em alguns sistemas de produção, existiu uma dificuldade maior de passagem do cateter pela cérvix das fêmeas na presença do macho. Mais uma vez, isso precisa ser testado, com macho, sem macho, em cada granja, para ver como é que vai funcionar a dinâmica do uso da inseminação pós-cervical. Um ponto importantíssimo, não utilizarem marrãs e primíparas. Então, essa tecnologia não é indicada para fêmeas jovens. Existe uma dificuldade muito grande de passagem do cateter pela cérvix, causando lesões, inclusive com sangramento, que vão ter um prejuízo, além do bem-estar animal, um prejuízo ao desempenho reprodutivo dessas fêmeas. Então, as lesões de cérvix e de útero nessas fêmeas, primíparas especialmente, então nas leitose e nas primíparas, elas são significativas e essa tecnologia, nos moldes atuais, ainda não tem indicação para essa categoria de fêmeas. Nós temos que, como nós usamos uma dose com menor volume e menor número de espermatozoides, nós precisamos tomar cuidado com todas as perdas de espermatozoides. Então, não utilizar o sêmen para lubrificar a pipeta, que é uma prática relativamente comum nas granjas, ao invés do gel de lubrificação, é utilizado o próprio sêmen para lubrificar essa pipeta. Restos de sêmen dentro do cateter, nós podemos ter 5 a 7 ml residuais dentro do cateter, que se você retirar antes da saída completa desse líquido, você vai acabar descartando um percentual importante da dose. A comparação dos métodos de determinação da concentração. Então, se nós estamos falando de doses de 3 bilhões e doses de 1 bilhão, Quando dentro da minha central de inseminação eu não tenho controle do processo de determinação da concentração, eu tenho um risco muito grande de trabalhar com doses com menos espermatozoides do que o desejável. E todas as perdas num volume tão pequeno de sêmen são muito significativas. Então, dentro da central de inseminação precisa existir um ajuste de toda essa preparação do sêmen com foco em avaliação de concentração. A variação entre doses produzidas, então, muito cuidado no momento do envase das doses para que a gente permaneça homogeneizando esse sêmen diluído para que eu tenha o mesmo número de espermatozoides dentro de todas as doses. Um achado importante de campo é que nós temos o uso de doses normais sendo divididas em duas dentro do sistema de produção. Então, a tecnologia de inseminação pós-cervical, ela prevê que nós alteremos o nosso procedimento de manipulação de sêmen. É ponto não negociável. Nós não vamos manter o mesmo procedimento de diluição de sêmen e simplesmente chegar na hora da inseminação, pegar uma dose que foi produzida com 90 ml, 80 ml e 3 bilhões de espermatozoides e infundir meia dose numa fêmea e meia dose na outra fêmea. Utilizar inseminação pós-cervical prevê alteração na produção das doses na central de inseminação. Eu vou produzir doses de 1,5 bilhão de espermatozoides para serem usadas e não dividir uma dose normal em duas. Nós corremos o risco de queimar uma tecnologia em condições de campo por causa de erros desse tipo dentro do meu sistema de produção. E eu preciso considerar a escala de produção, o que definitivamente vai se tornar vantagem e não simplesmente migrar de uma tecnologia para outra sem observar isso. E eu preciso considerar o risco de queimar uma tecnologia em condições de campo